Respeita o maior da Champions League! Respeita! Olá! Pra você que não me conhece, eu me chamo Thaís. Estamos aqui pra falar mais uma vez dessa Champions League. E eu vim aqui mais uma vez pra falar o que? Eu avisei! Eu avisei! E o que eu avisei? Que a camisa do Real Madrid pesa, que tem que respeitar o maior da Champions. O que mais que eu avisei? Que o Fernandinho fede a eliminação. E aí, vocês querem o Fernandinho no time de vocês quando voltar aqui pro Brasil? Eu não quero não, Deus me livrou o cara pra feder a eliminação, hein? Enfim, né? Bora falar um pouquinho dessa partidaça de futebol, cara. Mais uma vez, essa Champions League, mano. Que coisa de louco que esse time tá fazendo. Esse Real Madrid, cara. Ah, meu. Esse Real Madrid. Bom, o que falar sobre o jogo, né, gente? O que falar um pouquinho sobre o jogo, né? O Real Madrid precisando vencer, precisando vencer a partida por um gol de diferença pra, então, levar a partida pra disputa dos pênaltis. Só que tivemos, num primeiro tempo, um Real Madrid totalmente apagado. Um Real Madrid que não conseguia se impor dentro de casa aonde o Manchester City estava dominando, né? Estava dominando mesmo. E vamos pro intervalo 0x0, né? No placar agregado, o City está se classificando. Mas quando volta pro segundo tempo, de novo, o City estava dominando o cara, né? Os caras conseguem tocar mais a bola e tudo mais. E eu faço uma crítica, embora esse cara, mano, o que falar do Ancelotti, velho? Ele acerta em tudo. Ele pode demorar, mas ele acerta, né? Eu comecei a criticar e falei assim, meu Deus, cara, o Ancelotti, pelo amor de Deus, cara, coloca aí o Rodrigo, coloca o rei Drigo, coloca o Camavinga, porque o Toni Kroos não estava bem, né? Faz mudanças, pelo amor de Deus, nesse meio campo do Corinthians. Casemiro também estava, olha, não estava nos seus melhores dias, né? Coloca o Camavinga, cara. Coloca o Rodrigo, né? Ele demorou, né? Nem nos 15 minutos ele chegou a colocar o Rodrigo. Passou um tempinho, depois ele coloca o Rodrigo e depois ele coloca o Camavinga, né? E aí é quando o Real Madrid muda. Mas, antes disso, né? Temos que falar antes disso. O Real Madrid sofre gol, né? Do Manchester City. E aí, cara, se já estava complicado antes, né? Tendo que fazer um golzinho para levar a partida para a prorrogação e depois pênaltis, o Real Madrid, no segundo tempo, tomou um gol do Manchester City. Ai, meu Deus do céu, cara. Que louco. E, tipo, de uma forma que os jogadores do City, né? Cara, o meio campo do Real Madrid estava, nossa, um buraco. Um buraco. Tanto que a forma que o jogador chega e consegue fazer o gol ali, né? Alguns estavam ocupando o Corto A pelo gol também. Ai, eu sei lá. Eu sei que, para mim, foi um erro ali de... Já começou o erro no meio campo, né? Porque não tinha ninguém ali marcando para deixar o cara chegar daquele jeito e ainda conseguir chutar, né? O Mendy, para mim, também não fez uma boa partida até o gol, né? Até tomar o gol, que aí o Mendy começou a melhorar. E aí, o City faz um gol. E aí, meus amigos? E aí, cara, fodeu, né? A gente pensa, já era, né? Por quê? Estava chegando nos finalmentes. Estava chegando nos finalmentes. Só que aí o árbitro, né? Deu seis minutos de acréscimo. E é o Real Madrid, cara. É o Real Madrid, aquela equipe que normalmente não se abate como toma gols. Embora, confesse que no momento que o Real Madrid tomou o gol ali, se abateu. O time se abateu. Falei assim, cara, o que está acontecendo? Né? O Real Madrid, que passou pelo PSG, que passou pelo Chelsea. É um time que não se abate como toma gols. Até mesmo no primeiro jogo contra o City, né? É o grande segredo desse Real Madrid, na minha opinião, é isso. É um time que sabe tomar gols e não se abater. Porém, nesse jogo, quando tomou o gol do City, o time sentiu, cara. O time realmente sentiu. Mas, né? Quando vê a torcida levantando, acreditando, começando a cantar o tempo todo. Aliás, que torcida é essa do Real Madrid, cara? Que torcida, mano? Joga junto o tempo todo e acredita até o final, né? Seis minutos de acréscimo. E aí? E aí? Nada mais, nada menos. Ó, vou até confessar pra vocês, hein? Confesso pra vocês que eu já estava imaginando na minha cabeça qual seria o título, né? Desse vídeo aqui. Porque eu estava falando assim, ah, mano, a queda do gigante, cara. O gigante caiu pro menor. Eu ia falar isso. Mais ou menos isso, né? É o que estava martelando na minha cabeça. Só que aí... Só que aí, quem resolve fazer o gol? Rodrigo, cara. Rodrigo, simplesmente, rei, Rodrigo, vai lá e dá aquela emputadinha de esperança. Tanto que na hora eu falei assim, mano, eu não acredito, cara. Ah, não. Eu falei assim, por quê, né? Eu fiquei com aquela sensação de Corinthians, né? Igual o Jô contra o São Paulo, né? Corinthians contra o São Paulo. Que a gente perdeu de 2x0. O Jô vai lá e faz um gol nos acréscimos pra dar aquele fio de esperança pra gente. Só que é o Real Madrid, cara. Só que é o Real Madrid. Rodrigo, vai lá, faz gol. Beleza, seguimos vivo. Faltando um golzinho ali, né? Pra gente... É... Pra gente seguir vivo de fato, né? E tentar ali ir para os pênaltis, né? Faltava mais um golzinho pra gente conseguir pros pênaltis, só que já estava no azacréscimo. E aí, que o Real Madrid, mais uma vez. Camavinga, o que jogou, velho? Na hora que entrou, Camavinga, Rodrigo, fez total diferença. Até o Benzema passou a jogar mais. E aí, caixa de novo, menino rei Drigo. Mais uma vez, cara. Decisivo. Alô, Tite. Olha, se eu fico falando aqui que o Vini Júnior, na minha opinião, é o melhor brasileiro em atividade hoje. O que o Rodrigo jogou hoje, cara. É... Ó, gente... Ó, se a gente parar pra analisar, cara. A gente tem muitos bons jogadores aí. Rodrigo, Antony, Vini Júnior. Estão jogando muita bola, cara. Estão jogando muita bola. Né? E o Rodrigo simplesmente vai lá e faz mais um gol. E deixa o Real vivo. E detalhe, hein? Detalhe. Cara, o primeiro tempo que o Real Madrid perdeu de gol, cara. O que perdeu de gol? Teve oportunidades. Mas, né? Eu tava até imaginando. Falei assim, cara. Eu não vou nem reclamar. Porque, assim, teve oportunidade do Real fazer gol, né? Se o Real fosse eliminado, eu ia falar. Teve oportunidade de fazer gol, né? E não conseguir o tanto que foi. E tomou o gol do City, né? Tomou o gol do City no segundo tempo. Aquele ditado. A bola pune, né? A bola pune. Mas, o Real Madrid, jogadores, a torcida acreditaram até o final. A Antielotti acreditou até o final. E a gente foi lá. Fizemos, né? Dois golzinhos. E aí, acaba o tempo normal. Acaba o tempo normal. Que desespero, meus amigos. Que desespero. Acaba o tempo normal. E aí, vamos pra prorrogação. Aí, ó. Não é soberba, não, tá? Mas, sendo uma soberbazinha aqui. Na hora que o Real Madrid conseguiu e foi pra prorrogação. Eu falei assim, cara, já era. O Real Madrid vai pro final. O Real Madrid vai pro final. Porque é gigante. É gigante demais. E aí, quem sentiu foi o City, né? O City realmente sentiu o baque. E na prorrogação, cara, só deu o Real Madrid no primeiro tempo, principalmente. E aí, o que que a gente tem? Um pênalti, um pênalti. Que belezinha, que belezinha. E o Benzemito. Vai lá pra bater o pênalti. Eu fiquei falando assim, caraca, mano. Só falta o Benzemado. O tá acabadinho. Pelo amor de Deus, hein, Benzemado. Não faz isso, não. Pode ver que o Ericsson ainda ficou esperando, assim. Porque talvez ele imaginou que o Benzemado tivesse a coragem de fazer isso novamente. Mas, goleiro pra um canto. Bola no outro. Gol do Real Madrid. E classificando para a final. Só que aí tinha o segundo tempo inteiro ainda da prorrogação, né? Aí, o segundo tempo realmente só deu o City. Por quê? Porque o Real Madrid parou de jogar. O Antelotti começou a fazer alterações, substituir. O Real Madrid ficou todo atrás. Toda bola que conseguia roubar ali era chutão pra frente. Ele se vira. Vamos aguentar aqui. Vamos segurar a pressão. E o City vindo pra cima. Só que, né? O City também... Cara, teve uma oportunidade lá com o Fernandinho. O City teve uma chance com o Fernandinho. Mas, cara, eu... Fernandinho, mano. Fernandinho fede eliminação. Já falei, já falei. Fernandinho fede eliminação. E que seria eliminado. E foi, né? E estamos na final da Champions League, meus amigos. Estamos na final. A final que eu queria, né? Liverpool e Real Madrid. A final que eu e a... A Lívia, eu não sei se ela queria bem, né? Mas eu queria, porque, tipo, né? Ela torce pro Liverpool. E eu pro Real Madrid. E vamos ter essa final. Vamos fazer o possível pra gente conseguir assistir juntas. Que aí a gente vai ser rival. Nesse dia a gente vai ser rival. E eu vou te falar mais, hein? Quando o Real chega na final... Ó, ó... Como que é agora? É... Lá décima quarta? Não sei como é que se pronuncia. Enfim, Real Madrid na final da Champions League. Mais um jogaço, cara. Mais um jogaço. Tenho pena de quem não gosta de Champions League. Enfim, e aí? Você assistiu o jogo? Você gostou? O que que você espera pra essa final de Champions League? Aliás, deixa aqui nos comentários quem que vai vencer a Champions de 2022. Quem vai ser o vencedor? Deixa aqui nos comentários. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, compartilha. É nóis. Respeita as minas. Alá Madrid. Alá Madrid. Alá Madrid. E nada mais. E nada mais. Alá Madrid. E nada mais. E nada mais.